Oi pessoal, tudo bem? Vou estar compartilhando com vocês o visual deste produto, que era uma máquina de tosa para animais. Essa máquina é para minha esposa, ela está fazendo um curso aqui para uso pessoal, mas quem sabe, acho que ela vai mudar de profissão, porque é um ramo que está crescendo bastante no mercado. Enfim, essa máquina que eu comprei pelo site do Mercado Livre, como eu falei para vocês, eu não tenho conhecimento, aí eu fiz uma vasta pesquisa na internet e dicas de amigo, tem até modelos superiores a esse, que é o modelo de 5 velocidade, mas pelo que eu pesquisei, o modelo de 5 velocidade é um modelo novo, é da mesma marca, só que eu acho que ele tem duas versões, a de 5 velocidade normal e uma de 5 com mais força, mas isso eu não posso afirmar nada. Vou tentar achar o nome desse modelo e vou deixar aqui abaixo do vídeo. E esse aqui, optei em comprar pelo Mercado Livre, porque estava com preço bem abaixo dessas lojas mais conhecidas, registradas, porque o ideal é você pagar um pouco mais caro, mas tem uma nota fiscal, tem uma garantia. Esse produto chegou sem nota, né? Disse o vendedor que dá uma certa garantia nesse produto. E eu fui comprando pelo Mercado Livre, saiu um valor mais barato em comparação em comprar nessas lojas, né? Em comparação ao valor da loja, é... eu consegui comprar junto também pelo Mercado Livre, foi com outro vendedor. A lâmina, que é uma lâmina original, essa aqui ó... vem lacrada, né? Ainda nem abri, mas o valor que eu paguei pelo Mercado Livre deu para comprar essa tesoura e mais esse kit aqui, que eu também fiz um vídeo, só que esse kit aqui foi comprado pelo site do Aliexpress, né? Então eu consegui fazer uma economia aí, né? O valor que eu ia pagar só na máquina, né? Um pouquinho a mais, né? Eu consegui comprar um kit bem legal aí, né? E então, pessoal, eu vou estar abrindo aqui, mostrando para vocês o visual do produto. Ele vem nessa caixinha aqui ó, na caixinha de papelão, né? Ela veio embalado com o outro, né? Veio pelos correios, Mercado em Vinhos, né? Forma aí do Mercado Livre. E aqui está a máquina, né? Eu acho que não tem mistério. É uma coisa simples, né? Que eu mexo um pouquinho eletrônica e eu tenho, particularmente, eu tenho uma máquina de cortar cabelo, né? Que eu usei para me barbear essas coisas assim. Mas essa aqui é uma máquina mais poçante, né? Eu não sei se pode cortar cabelo ou se é só para animal, né? Eu acho, creio eu, que seja só para esse ramo mesmo, né? Então, ó, aí tem essas peças aqui que eu não sei o que que é, né? Não sei se é uma peça reserva, se é para trocar a lâmina, não sei o que que é. Vem com isso aqui. Isso aqui é lubrificante. Não sei se é graxa, se é óleo. Aqui o manual, o modelo. E aqui está a máquina, né? Vem na caixinha de plástico. Aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu já soltei ela aqui do plástico, né? Minha esposa soltou, mas eu nem vi como é que é. Não estou conseguindo, não vou forçar aqui, estou com medo de quebrar aqui. Não sei como é que abre isso aqui, ó, né? Mas, enfim... Esse aqui, o produto, vem com tamanho de cabo legal aí, né? Isso é um metro e meio, dois metros. E a única coisa que eu reparei é essa tomada aqui, ó. É uma tomada que o padrão brasileiro mudou, né? E eu tenho esse adaptador aqui que é o ideal, né? Porque ao invés de você ligar uma barra, um filtro de linha, ou TLS-T, eu acho que isso aqui fica bem... bem legal, ó, para encaixar aqui. E eu também não indico você cortar o fio, né? Porque talvez perca a garantia, né? E esse aqui é um... esse adaptador eu tenho, né? O carregador do meu celular, o Mi 6, que eu comprei pela Gearbest, um... um kit lá, né? Com cinco adaptadores desse. Aí eu vou acabar utilizando um aqui, né? Vou dar um para ela e ficou bem legal. Vou ligar ela aqui rápido, né? Para você estar dando uma olhadinha e vendo por alto, né? O funcionamento. Então, pessoal, liguei aqui na tomada, ó. Velocidade 1. Agora, velocidade 2, ó. Aumenta aí a rotação, né? Vibra mais e dá para escutar o barulho, né? Mas eu achei muito silenciosa em comparação com a minha outra, né? A vibração também eu achei menos, né? E é um produto mais forçante aí, né? Pela lâmina, que dá para ver que ela é bem mais grossa, né? Do que essas de barbeador, né? Cortador de cabelo comum. A lâmina mais grossa. Mas aí eu não posso afirmar nada, também não tenho conhecimento. Eu só uso básico aqui, padrão pessoal em casa, né? Então, é isso aí, rapaziada. Valeu, galera. Um grande abraço.